Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Primeira matéria na tela. Em sabão histórico, cara a cara, senador joga toda a sujeira no ventilador e cobra Pacheco. Veja o vídeo. Essa competição em torno do PL, das fake news, trouxe a baila situações curiosas, senador Eduardo Girão. O presidente do TSE veio aqui se avistar com o nosso presidente, Rodrigo Pacheco, com cinco propostas, na véspera da votação na Câmara. Para ele fazer lobby. Por que nome tem isso? O que que apresenta a proposta no parlamento, e ontem foi o dia do parlamento, são os parlamentares eleitos pelo povo. Eu achei aquela cena... Presidente, quero dizer, do fundo do meu coração, eu não engoli aquilo ainda. Não consegui digerir. Não faz parte do que eu conheço como Estado Democrático de Direito, com separação de poderes. Então, essa semana me trouxe essa perplexidade, legiferante, digamos assim. E ontem, este incidente de o ministro do Supremo, para, em termos práticos, tomar o telefone do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. E não estou falando isso porque eu conheço o amigo há 32 anos, porque fui e sou seu eleitor. Ele é um cidadão. Ser distinguido, entre aspas, pelo Supremo Tribunal Federal, com uma consulta ao Ministério Público. Aí, se o Ministério Público não concorda, também não tem problema nenhum. Isso é de um voluntarismo que assustaria o Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte sempre teve medo de general com excesso de iniciativa. Voluntarista, portanto. E, se fosse um voluntarismo inédito, já assustaria. Agora, quando faz parte da prática, e aí eu concluo, de um inquérito que eu já chamei desta tribuna, de inquérito inquisitorial, iniciado em março de 2019, 4781, se o meu número não fala, e não tem fim. Não tem fim. Até a Inquisição teve fim. E teve fim de uma forma muito curiosa. 600 anos depois, 1821, a Igreja teve a sabedoria de enterrá-la discretamente. E nunca mais se falou, e muito menos se exaltou, nenhum dos seus personagens, protagonistas, da circunstância de que o meu avô materno virou anticlerical. O Pelegrino Marini virou anticlerical porque trabalhou em casas que serviram à Inquisição. E ele generalizou para toda a Igreja a contrariedade dele em constatar a existência de instrumentos de persuasão física. Então, eu acho que esta semana termina sem acabar. Porque os problemas continuam aí. Eu acho que a necessidade de nós todos entendermos, se não houver autocontenção, nós vamos continuar a ver afrontado o Estado Democrático de Direito por decisões voluntariosas que agridem a Constituição, o Estado de Direito e os direitos individuais. Já outra matéria na tela. Estadão critica decisões do STF contra Bolsonaro. Vingança. É isso mesmo. Neste domingo, o jornal O Estado de São Paulo publicou um artigo que traz críticas sobre as decisões do Supremo Tribunal Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores. O texto, assinado por José Roberto Guzzo, comenta sobre a decisão recente dos ministros da Suprema Corte que extinguiram o indulto dado por Bolsonaro ao ex-deputado federal Daniel Silveira. Guzzo diz que a lei brasileira não está sendo aplicada a Bolsonaro e seus aliados e que a extinção da direita se tornou uma questão de interesse nacional. E para este fim, as autoridades estão aplicando a censura, a supressão de direitos e a transformação do Brasil num Estado policial. Outro assunto no texto é sobre a ação da Polícia Federal que apreendeu o celular e o passaporte do ex-presidente. Para o autor, trata-se de atos de vingança. Abre aspas. São atos de vingança as apreensões do seu celular e do seu passaporte. É um ato de vingança a prisão do oficial do Exército que foi ajudante de ordens do ex-presidente e que pelo Estatuto dos Militares só poderia ter sido preso em flagrante. É um ato de vingança continuando a prisão do ex-secretário de Segurança de Brasília por suspeita de omissão nos ataques aos Palácios dos Três Poderes no dia 8 de janeiro. É um ato de vingança a decisão do STF de criar no Brasil sua própria lei de censura para a internet. Já que a Câmara dos Deputados não aprovou o projeto de censura que o governo Lula quis impor ao país em seu maior fiasco político até agora. O calabouco oficial, como costuma dizer uma das ministras, virá por ordem direta do Tribunal Supremo. Fecha aspas de estrecho do artigo. Sobre o induto de Bolsonaro a Daniel Silveira, trata-se de uma prerrogativa do presidente, mas deixou de ser nas mãos da Suprema Corte. Esses foram alguns dos pontos destacados pelo artigo do Estadão. Em depoimento bombástico, renomado jornalista expõe trama para prender Bolsonaro a qualquer custo. É isso mesmo. Veja o vídeo. Em tudo isso acontece, porque vamos resumir a ópera. O Supremo, da mesma forma que fez tudo, tudo que não podia, e mais um pouco, para transformar em candidato um ladrão condenado, vai fazer tudo para que o ex-presidente Bolsonaro não seja candidato. Vai tentar prender, vai tentar suspender os direitos políticos. Eu já aviso que é um tiro no pé, porque o Bolsonaro, condenado com o Lula solto, vai se transformar num cabo eleitoral que o Lula deixou de ser há muito tempo. Vai apontar um candidato e aí o Supremo vai ter que arrumar outra solução. Essa não basta. Já outra notícia na tela. Urgente. Ministro do STF, Cássio Nunes Marques, é internado em Hospital de Brasília. É isso mesmo. O ministro do Superior Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, está internado em Hospital Particular de Brasília. A informação foi dada pela assessoria do DF Star, na tarde deste domingo 7. Segundo o Boletim Médico, o ministro está em tratamento ambulatorial após uma complicação de cirurgia bariátrica revisional realizada em outra instituição. De acordo com o hospital, o paciente apresenta boa evolução sem sinais de infecção e previsão de retirada do dreno para os próximos dias. Boa sorte e boa recuperação para o ministro Nunes Marques. Em publicação no Twitter, Bárbara Te Atualizei, alerta sobre genocídio e anomame deixado de lado no governo Lula. Veja. O processo que às vezes eu queria lembrar menos das coisas para passar menos raiva, porque vocês lembram aí do genocídio e anomame que o Bolsonaro tinha promovido? Era período eleitoral, pós-período eleitoral, então era uma pauta, uma narrativa muito interessante. Todo mundo estava protegendo os anomames. Acho ok, conhecida como o SECOM do Lula, veio com essa. Governo Lula completa 100 dias e diferente do que a mídia elitista divulga, muita coisa já se fez, entre elas o fim do genocídio de indígenas. E aí ele continua falando de Bolsa Família, eu nem vou falar de Bolsa Família porque mais de um milhão e meio de pessoas já foram descadastradas e estão desfazendo ele. Vamos falar de indígenas. Notícia de um passado recente conhecido como ontem. PCC atua como síndico do garimpo ilegal em Terras e Anomames. A área teve 13 mortes essa semana. Em uma semana, 13 mortes, mas parou aí? Não. Hoje, G1, mulher é encontrada morta em área de garimpo. E Terras e Anomames registra a 14ª morte violenta em uma semana. Morte violenta da mulher significa que ela foi estu... Ah, como agora é desgoverno Lula, a narrativa e a Anomames vai pegar mal. Sabe a galera e a Anomames perdendo suas vidas de forma violenta em uma semana? Não é interessante ser levantado, então tá todo mundo caladinho. Essa é uma das coisas que me irrita profundamente na esquerda, que é o proveito que eles tiram de minorias. Quando serve, tá valendo. Agora, se você me queima, é melhor não falar de você. E Anomames, o Lula soltou sua mão. Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.